Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha lá o Adriano. Pacato, nadele, só lendo o mar. Mas a real é que ele é um marco do surf brasileiro. Se apresenta, Adriano. Meu nome é Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho. Às vezes me chamam de capitão. Obrigado, Adriano, mas essa apresentação ficou curta demais. A gente explica melhor. Esse cara tímido é só campeão mundial de surf. E o capitão de uma geração de surfistas brasileiros que conquistou o mundo. Fala aí, Adriano. Como é que era a sua primeira prancha? Quem me deu a minha primeira prancha foi o meu irmão, né? Uma prancha do meu tamanho. Um bico parecia tipo uma onda. Custou 30 reais. E na época isso foi muito dinheiro pro meu irmão. Quando eu comecei a competir, né? Aconteceu uma categoria extra que se chamava estreante, que era até 12 anos. E já fui logo no estadual, onde que era um campeonato extremamente grande. E logo de cara eu já fiz final. O mineirinho chegou na gringa quebrando tudo. Campeão mundial pro júnior, recorde no WQS um começo meteórico que deixava claro o desejo daquele menino. Nessa época ninguém tinha conquistado o título mundial, sabe? Somente com talento, contra o investimento, é muito difícil. A história do surf no Brasil, ela tá engatinhando ainda comparado aos americanos, aos australianos. Todo esse pacote, né? Com preparação, com foco, com objetivo. Eu acho que fui o primeiro atleta a executar isso no circuito mundial. E eu acho que os resultados saíram. Só que quando ele chegou na elite mundial, aí complicou. Pô, agora eu vou competir contra o melhor de todos os tempos. Durante um período, né? Eu peguei o Query diversas vezes. Perdi muito mais do que ganhei. Eu apanhei 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. A etapa de Porto Rico, né? Só dependia de mim, de não entregar um troféu pro Kelly Slater. Começou a bateria. Eu achei que uma onda não ia ser tão boa. Eu deixei pro Kelly. Ele acabou indo, fazendo um 10 nessa onda. Praticamente, com a onda que eu dei pra ele, foi a minha eliminação. Perder novamente foi um baque muito grande pra mim, né? O histórico dele dentro do esporte é sem palavras. Mas você tinha que encarar ele como um competidor normal, que o meu maior objetivo era ser campeão do mundo. No surf, você só tem você, a prancha e o mar. Foi com o tempo, com muita técnica, com muita dedicação, que eu consegui passar todos os lados negativos e positivos. Minha primeira vitória na carreira em cima do Kelly foi na casa dele. Olha que coisa boa. E o jogo começou a virar. Praia otada, umas quartas de finais do West Open. O cara ganhou em Huntington, em Portugal. Olha lá, com um chapeuzinho português. Olha o Kelly do lado dele. E chegou na barra, assumindo a liderança do circuito. Olha lá a praia inteira gritando. Pela primeira vez, né, as pessoas viram um brasileiro liderar o ranking mundial. Cara, fiz história. Mas toda obsessão cobra o seu preço. E as lesões começaram a aparecer. Pra mim, a de 2014 foi que mais me machucou, né? Acabei rompendo o ligamento colateral, que me tirou das etapas, né? Que me fez realmente parar e não poder surfar. Ficando praticamente aí três meses longe do mar. É, não foi fácil não. Lesionado, o capitão teve que assistir o restante da temporada de casa. E ainda teria que enfrentar uma porrada na alma. Em 2015, aconteceu uma das coisas mais impactantes da minha vida. Que foi a perda do Ricardo nesse plano. O Ricardinho foi um surfista de alma, né? Era destemido. Difícil de lidar, uma personalidade muito dura. Me dava algumas chamadas, assim, tipo, Pô, o que você tá fazendo aqui? Tem que estar lá, tem que não sei aonde. Eu nunca tinha perdido nenhum amigo, nenhum irmão. E o Ricardinho foi o único atleta que ele chegou pra mim e falou, Você vai ser campeão mundial. Inclusive, né, eu tenho uma marca dele no meu corpo. É a mesma tatuagem que ele tinha no mesmo braço. Força, equilíbrio e amor. Foi com essas palavras que ele voltou pro circuito. Já no início, o cara começou com tudo. Terceiro lugar em Snapper Rocks, vice em Bells e campeão em Margaret River. Contra o John John, hein? Vai vendo. Eu fui pro circuito mundial mais com desejo do que 100% preparado, né? E pipeline e tudo se encerraria. Pipeline. A onda mais famosa do mundo. E o Mineirinho chegou lá, gente, com chances reais de título. Tá, mas dá uma segurada aí, porque antes da gente assistir a bateria do título, eu quero falar de uma mania do capitão. Não, não. Mania é meio feio, né? De uma estratégia do capitão. O mineiro sempre chega pra treinar nas praias muitos dias antes da competição. Não tinha como eu ficar em frente à pipeline. E minha única alternativa era o Jamie, que era um local que morava em frente à praia. E aí eu bati lá na porta dele e, pô, Jamie, tem como eu ficar aí e tal, não sei o quê. Ele falou, ah, cara, não tem quarto aqui não pra tu, velho. Eu expliquei a situação. Pô, cara, eu quero ser muito campeão mundial e estar aqui em pipeline, sempre surfar aqui, aprender e tal. Graças a Deus, aconteceu na mesma temporada, né? Algumas semanas depois, que ele me convidou pra ficar na casa dele. Não só de atleta pra atleta, mas sim de amigo pra amigo. Parece que o De Sousa se despegue ao lado da porta. Um exito perfeito. Ele vem voando. De Sousa no barril da porta da porta. Mais uma vez. Ele vem de tudo. Que dia incrível. O esforço, o foco, a obsessão, a distância da família, tudo isso recompensado. É Adriano De Sousa, seu campeão mundial de 2015. E seu campeão mundial de 2015. E a celebração está a partir de verdade. Congratulado por Jamie O'Brien, fazendo esse sonho virar verdadeiro. O primeiro brasileiro a vencer a onda mais famosa do mundo. Strength, balance and love. That's all I need this year to win this world title. Special dedication to my good brother. Ricardo dos Santos. Minha vida pós-título começou com a maior felicidade da minha vida, né? Que foi o casamento com a minha mulher. E depois tive que conciliar o casamento lua de mel com o circuito mundial. Agora sim, a vida do capitão estava arrumada. Dentro e fora do mar. Só que você já percebeu, né? Depois da calmaria, veio a tempestade. Aqui é o nosso primeiro olhar. Adriano De Sousa. De Sousa, oh, e você pode ver. Ah, ok. Sim, claramente em dor. O nosso trabalho médio está na hora. Eu comecei a pensar na minha aposentadoria quando eu me machuquei forte, né? Que foi em 2018. Eu fiquei praticamente um ano inteiro em casa. Então, aquilo foi um despertar, foi um momento que eu refleti muito, né? Foi ali que eu tomei minha decisão. Falei, bom, acho que já conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Já surfei as ondas que eu tinha que surfar. Então, agora eu vou pensar num adeus, né? Eu entrei bem e quero sair bem. Eu sou muito grato a Deus e ao mar, né? Sem o mar, eu não tinha conquistado nada disso. E o mar, Adriano, é grato a você. Foi debaixo da sua capitania que a gente aprendeu a encarar todas as tempestades de peito aberto. A gente aprendeu que brasileiros surfam a qualquer onda e que a gente estraçalha em qualquer lugar do mundo. E quem vive com força, equilíbrio e amor, não abandona a capitania fácil assim, não. Então vê se não some, rapaz, que o mar também sente a sua falta. Adriano de Souza, a final ride in a WSL jersey. E o campeão do mundo. Adriano de Souza, a legend e icono do nosso esporte. Retirem after a stellar crew. E aí Oi! E aí E aí Obrigado.